Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta em cenário, quer dizer, construindo aqui o cenário aos poucos, mas comecei agora a aparecer aqui no canal de volta e hoje eu venho com um tema muito interessante referente a narcisistas, portanto se a sua primeira visita ao canal, já se inscreve aí, aperta aí o sininho para não perder os próximos conteúdos, para todos que estão assistindo a esse vídeo já deixem também o like de vocês aí para ajudarem o canal a crescer, eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista e também fui vítima e hoje sou sobrevivente, fui vítima aí de narcisistas perversos, então eu venho através desse vídeo para ajudar vocês com o tema que me mandaram pelo Instagram no arroba narcisista sem a máscara, que é Carol, narcisistas eles têm um tempo determinado para ficar com uma vítima? Eles ficam durante quanto tempo com uma vítima? E é sobre isso que eu vim conversar com vocês, bom primeiramente nós temos que ver que apesar do transtorno de personalidade narcisista apresentar o mesmo comportamento, as mesmas características, cada pessoa narcisista tem a sua meta de vida, tem a sua intenção, tem o seu estilo de vida, tem também as suas crenças e também tem as suas necessidades de suprimentos narcísicos, então por exemplo uma vítima ela pode encontrar, vamos supor, uma pessoa narcisista que está numa fase da vida de curtição, então essa pessoa narcisista ela fica com uma vítima por noite, né, ou com várias vítimas durante o dia, depende, então ela vai para a balada, ela fica com uma vítima, no dia seguinte ela vai e sai com outra vítima em outra balada e por aí vai, ela não assume um compromisso, entre aspas, né, o compromisso bonitinho ali que a sociedade coloca com ninguém, ela não está interessada, o suprimento dela é imediato, seria sexo, seria quantidade mesmo de vítimas, né, quantidade de mulheres, de homens, seria mais a curtição, geralmente regrada aí com bebidas, com drogas, muitas das vezes, a pessoa narcisista está ali naquela fase do oba-oba, então é provável que a pessoa narcisista ela troque de vítima rapidamente, do dia para a noite, ela vai trocando de vítima, ela não investe num relacionamento, mas nós também podemos encontrar, por exemplo, pessoas narcisistas que elas querem usar uma máscara como uma pessoa mais responsável, que tem uma vida mais correta, que tem uma vida mais centrada, então essa pessoa narcisista, ela vai procurar vítimas com quem ela possa levar um relacionamento aparentemente, tá, lembrando aqui que narcisistas não levam um relacionamento de verdade, eles podem estar casados com uma vítima durante muitos anos, mas para eles relacionamento mesmo é só no papel, não existe um relacionamento verdadeiro, então a pessoa narcisista está casada, ela está traindo a vítima, ela está enganando a vítima, ela está flertando com outras pessoas, ela não leva realmente o relacionamento a sério, como seria o certo, então já deixando isso claro também para vocês, então nós temos dois tipos aqui de pessoas narcisistas, aquelas pessoas que querem curtição, então elas vivem no Tinder da vida, saem com uma, saem com outra, vão para a balada, cada dia estão com uma vítima diferente, né, exibindo para os amigos, eu cato todas ou eu cato todos, tá, mulher narcisista também faz isso, também gosta de se gabar das suas mil e uma conquistas e também temos uma outra categoria de narcisistas que ficam casados aí durante 20, 30, 40 anos para usarem uma máscara para sociedade de pessoas realmente direitas, pessoas retas, pessoas completamente, vai, decentes, né, fazem direitinho do jeito que a sociedade impõe, do jeito que a sociedade gosta, mas pelas costas, trai a vítima, sacaneia com a vítima, faz maldade, engana a vítima e por aí vai, tá, é, o tempo de um relacionamento de um narcisista com a vítima varia muito do que o narcisista ou a narcisista esperam daquela vítima, então vamos supor, nós temos aí vários quadros, a pessoa narcisista começa a se relacionar com uma vítima, decide que quer um relacionamento com aquela vítima, aquela vítima ela serve para que a pessoa narcisista exiba ela perante a sociedade e assuma ela como um marido ou uma esposa, um namorado ou uma namorada, para validar a máscara que usa, né, para validar o ego, para validar a máscara, mas depende muito também da vítima, porque dentro do ciclo de abuso nós podemos encontrar vítimas transicionais, que são vítimas que já percebem quem é a pessoa narcisista, já percebem a toxicidade, já percebem as mentiras, as histórias mal contadas ou passado tenebroso da pessoa narcisista e aí essa mesma vítima acaba caindo fora, então nesse caso pode ser que o relacionamento dure menos tempo, mas nós também temos vítimas codependentes, vítimas que não conhecem sobre o transtorno, vítimas que não percebem que estão sendo abusadas, vítimas que realmente se curvam as vontades da pessoa narcisista, criam uma dependência emocional extrema e essas vítimas elas podem ficar dentro do ciclo durante muitos anos, durante aí mais de décadas e muitas das vezes sem perceberem que estão sendo abusadas, porque a pessoa narcisista ela faz um jogo chamado morde e assopra, então um dia ela trata a vítima muito mal e no outro dia ela trata a vítima muito bem, então a vítima ela fica totalmente confusa e ela começa a achar que aquilo é algo natural, que aquilo é algo normal dentro do relacionamento, então essa vítima ela acaba aí ficando dentro do ciclo durante muitos anos e pode ser que ela saia do ciclo somente quando a pessoa narcisista descartá-la, quando a pessoa narcisista trocá-la por outra pessoa, porque a pessoa narcisista ela não vive de passado e não vive de futuro, isso é dito por Sam Wagner que é um narcisista diagnosticado, um especialista no assunto, a pessoa narcisista vive de momentos, vive de presente, então se de repente hoje eu quero formar uma família, eu vou aqui formar uma família bonitinha como a sociedade impõe, ah hoje eu quero sair, quero gandaiar, quero ficar solteirão, solteirona, ela pega, larga a vítima e larga os filhos, larga tudo e vai viver a vida, a pessoa narcisista ela não tem responsabilidade alguma nem com as situações, nem com as pessoas e nem com os sentimentos de ninguém, também varia muito do tempo que a pessoa narcisista fica com a vítima dependendo do suprimento da vítima, então se há uma pessoa narcisista que está buscando dinheiro e a vítima tem muito dinheiro, é provável que a pessoa narcisista fique com essa vítima mais tempo exatamente por causa da situação financeira que ela está se aproveitando, pode ser também que a pessoa narcisista tenha a necessidade de ter uma pessoa que cuide dela, como se fosse mais ou menos uma mãe, então ela também pode se encostar numa vítima e ficar casada com essa vítima durante muito tempo, fazendo essa vítima de babá, de empregada, de faxineira, das coisas que ela precisa que sejam feitas dentro da casa dela, isso daí acontece muito, tá, de vítimas serem exploradas dentro de casa por pessoas narcisistas, também tem o caso da pessoa narcisista priorizar a máscara acima de qualquer coisa, principalmente se a pessoa narcisista for uma pessoa religiosa, porque existem sim narcisistas que são religiosos, então para que a pessoa narcisista utilize essa máscara, ela vai ficar com essa vítima talvez aí durante uma vida inteira, por quê? Porque para ela o divórcio é algo inaceitável, só que claro, quanto mais tempo uma vítima fica com a pessoa narcisista, mas a vida da vítima é destruída, então a vítima vai adoecendo ao lado dessa pessoa, há um preço muito alto a se pagar passando uma vida inteira ao lado da pessoa narcisista, a pessoa, a vítima fica doente, eu já vi vítima morrer realmente doente por estar aí casada com a pessoa narcisista durante 10, 20, 30, 40 anos, pessoa adoece mesmo, corpo físico e morre, porque tudo começa de dentro e vai para fora, então é um preço muito alto a se pagar, quanto menos tempo a pessoa fica com a pessoa narcisista, menos trauma, quanto mais tempo a pessoa fica com a pessoa narcisista o trauma é maior e alguma das vezes é irreversível, tá? O estresse pós-traumático ele se torna algo mesmo irreversível. Então, pessoas maravilhosas, o que eu venho avisar para vocês aqui? O tempo que o narcisista fica com uma vítima depende muito do próprio perfil do narcisista, do que a pessoa narcisista quer para a vida dela, do que a pessoa narcisista está buscando de suprimento narcísico e também do perfil da própria vítima. É como eu falo, junta a fome com a vontade de comer, né? A chave e a fechadura. Então, se deu match, né? Pode ser que o negócio dure aí por muito tempo, só que a vítima, ela vai pagar um preço muito alto por ficar muito tempo com essa pessoa narcisista dentro de um relacionamento, talvez aí a vida inteira. Também pode variar, porque como narcisistas eles são pessoas inconstantes, pode variar, hoje a pessoa narcisista ela está querendo só gandaiar por aí, pega uma, pega outra, pega outra ali e de repente, né? No dia seguinte, ah, quero casar. Escolhe uma vítima, uma pobre coitada para casar com ela, tem muito disso também, tá? Por isso que eu vejo vítimas que falam para mim, Carol, comigo ele ficou um mês, ele me descartou, já com ela ele está há um ano. Por que que ele não descarta? Porque provavelmente no momento ela ainda é um suprimento necessário para ele ou para ela, já falando de mulheres narcisistas aqui também, tá? E provavelmente ela tem algum suprimento que essa pessoa precise naquele momento, ou ela sirva naquele momento para que a pessoa narcisista use a máscara que precisa colocar perante a sociedade. Então não se apeguem a isso com o tempo que a pessoa narcisista ficou com você e com o tempo que a pessoa narcisista está com a outra pessoa, porque o comportamento deles não muda. Com certeza essa vítima também já está sofrendo aí na mão dessa pessoa, principalmente se ela já está com essa quantidade de tempo aí dentro do ciclo narcísico. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Eu volto logo com novos vídeos para vocês. Um beijo a todos e até logo!